E essa camiseta azul do Atlético Paranaense, hein? O Atlético estreou o seu uniforme de número 3, que faz alusão à conquista da Copa Sul-Americana de 2021, que foi em Montevideo, justamente contra o Bragantino. De forma provocativa, o furacão estreou, na partida da sétima rodada do Brasileirão, o seu uniforme de número 3, que nas costas tem a data da decisão, dia 20 de novembro de 2021. Essa final que foi vencida pelo furacão por 1x0. E é claro que não pegou nada bem para o lado do Bragantino. No vídeo de bastidores da equipe de Bragança Paulista, podemos ver que colocaram a imagem em uma televisão. E os jogadores devem ter levado isso para o cão. Dentro das quatro linhas, 2x0 para o Bragantino. Depois do jogo, teve até provocação pelo lado do Red Bull Bragantino, publicando foto do novo Red Bull, que justamente a cor da latinha.